Presta muita atenção que tá entrando no ar na TV paulista do meu amigo Darcy. Você sabe que aqui ele trabalha com TV, som e vídeo. Tem usados e tem na linha de som novos também, né? Exato. E aqui você faz qualquer negócio. O seu usado vale como forma de pagamento. Mas antes deixa eu te explicar. Quando um usado chega aqui, Darcy, você faz uma revisão, né? É, exato. A gente compra o equipamento usado, né? Já valendo por telefone, retiramos o local. Enfim, aquele esquema que o pessoal, creio, já conhece. Já conhece. Após isso, é feita uma revisão bastante séria no equipamento. E ele é colocado à venda. E você dá garantia? Garantia total pra todo equipamento. Inclusive, o pagamento pode ser parcelado, tá? E você faz a parte de assistência técnica aqui, por exemplo. A pessoa compra um equipamento, deu um probleminha, ela pode trazer. Sim, tem garantia. Todo equipamento tem garantia, não tem dúvida. Então o negócio aqui da TV paulista é quente. Você que quer vender o seu usado, pode ser em grande quantidade na linha de TV, som, vídeo, câmera de vídeo. Filmadora também. Filmadora, né? Entre em contato por telefone mesmo. Eles te dão uma avaliação por telefone. Se você topar, vai uma pessoa na sua casa autorizada aqui da TV paulista. Não é grupo, não tem grupo, tá? Chega lá, retira e paga no ato. Paga no ato, cash. Cash. Se houver algum item que a gente não compra, Zé Luiz, por telefone a gente já encontra. Pra você não ter dor de cabeça, você liga pra cá. Vamos supor que você tem um equipamento, sei lá, que ele não compra. Ele já te informa pro telefone, você não fica perdendo tempo. Que tempo é dinheiro, isso? Eles estão sabendo. Agora vem cá, Darcy, vem cá comigo, ó. Você encontra, então, um montão de... Você tá vendo que tem aparelho de som, né? Aqui, ó, eu quero mostrar uns que nós separamos. O Ivan tá chegando aqui, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, essa TVzinha minúscula aqui, ó. É usada, você pode comprar. Essa daqui, ó. Nova, hein? Nova essa aqui? Essa é nova. Certo. Ah, filmadora que a gente tava falando, ó. Tudo com preço legal, tá? Essa aqui é a JVC, é importada. Super legal essa câmera. Eu tenho uma dessa aqui. É super legal, com preço também super bom. Aqui, ó. Vídeo cassete da Gradiente. Esse aqui, qual que é? O SV21? É isso? Não sei direito. É, né? Com as duas caixas. Tudo isso você encontra, como o Darcy falou aqui na TV Paulista, revisado com garantia. Então, se você quiser comprar um usadinho, aqui é o lugar certo. Se você quiser vender, aqui também é o lugar certo. Aí você fala, mas eu quero comprar um novo. Então, não é a TV Paulista. Errado! É a TV Paulista sim. Vamos passar de novo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, esse setor aqui, ó. Mostra ali, Ivan. É o setor dos novos, tá? Então, você pode sair daqui com equipamento novo. E se você quiser o que é melhor ainda, né, Darcy? Você aceita o usado como forma de pagamento. Amortiza um pouquinho aqui, né? Amortiza bastante. É uma avaliação justa. Amortiza legal. O preço nosso dos novos, Zé Luiz, ele é muito bom. Não é porque a gente aceita o usado na troca que sobe o preço do novo. Tá, você consegue um preço legal. Pode checar no mercado. É garantia total do fabricante, inclusive. Meu, então, olha, você não pode perder porque o negócio aqui é muito bom. Você pode sair, como eu disse, com um novo ou com um usado. O detalhe, você compra usados em grande quantidade também, né? Eu já falei muito bom que o usado. Também compramos, Zé Luiz. Também compramos. Compra, é só entrar em contato. Olha, Zé Luiz, são 1.200 metros quadrados de ar útil, lotado de equipamento eletrônico, novos e usados. A TV Paulista, realmente, enorme. Não dá pra mostrar. É que incrível. O pessoal tá trabalhando ali no fundo. Não quero... Ali, ó, lá atrás tem mais telefone, eles estão atendendo. Lá no fundo, não dá pra mostrar porque a loja é muito grande, tem um verdadeiro depósito com um montão de coisas. Portanto, se você quiser fazer um bom negócio, venha pra TV Paulista. O que é legal. Você tá facilitando o pagamento? Até quatro vezes. Até quatro vezes. Isso pra qualquer compra. Tanto novos, como usados, dando como forma de pagamento usado, você facilita. A diferença é que tem muitos casos que a pessoa não dá nada, só dá o usado como entrada e já sai daqui de equipamento novinho. Tá vendo só que legal? Então, você chega com o seu usado, faz um acordo aí, ele avalia, dá uma avaliação super legal, te dá um preço melhor no novo e te dá um preço, inclusive, em artigos importados usados que ele tem aqui. Certo? Bastante. TV Paulista, sempre de segunda a sábado, essa promoção vai até sábado. Venha rápido, tá? Como eu disse, facilitem até quatro vezes. O endereço é rua Silva Bueno, 1543 Ipiranga. Fones 914-2186 e 914-5254. TV Paulista.